Aquela história dos dois centímetros retrata... Quais centímetros? Aquilo do antes da final da taça com o Sporting, no Belenense. Ah, final da taça com o... Ele estava do outro lado do campo e... Eu não faço que vocês também faziam dois a dois, João. Por posição, aquela com a bola na mão, a bola aqui. Sim, sim, sim. Ele coloca o 11, dois a dois. O 11 que vai jogar, dois por cada posição. E anda com a bola na mão. Se a bola estiver aqui, defensiva, nós a defender. E nós temos que nos comportar como se no jogo a bola estivesse ali. Fazemos aquilo, que é um milhão de vezes por época. Aquilo até chegou a uma altura que já está... E mais de uma hora, esse. Já está decorado, quer dizer. Já está decorado. Depois o quê é que... Tu vês aquilo no jogo, não é? Não, ele ganhou... De certeza, eu não sei as estatísticas, mas ele tem muito mais vitórias do que derrotas. E o jogador, tu começas a ganhar. Começas a ganhar e começas a ganhar. Aquilo é um pouco pensativo, mas tu começas. Faz a diferença. Faz a diferença. E depois é o que se diz, é um pé, é um metro, são dois centímetros. Faz toda a diferença no jogo de futebol. E já naquela altura, hoje em dia, dão muito, ainda por cima, com o VAR. E ele, se calhar, foi prejudicado muitas vezes porque não havia o VAR. E a linha até estava bem feita e estava fora de jogo e não marcavam. Uma das coisas essenciais para um jogador que era treinado pelo Jorge Jus, na minha opinião, era o poder de encaixe. Como é que é isso? O poder de encaixe? Porque a maneira dele comunicar com os jogadores portugueses é um pouco agressiva. Mas ele não faz por mal, é a maneira dele ser. E se tu consegues encaixar bem e perceber aquilo da melhor maneira, vais ser o melhor jogador. Eu estava... Ó João, ele na... Imagina, agora há um Jorge Jus, que é aquilo que todos nós conhecemos. Mas na altura, era a primeira porta grande que ele tinha para entrar no nicho de ganhar títulos. E numa final com o Sporting. Ah, a final do Sporting, o Belenense jogou do Liadza no fim. Sim, mesmo, quase acabaram o jogo. E, portanto, entenderão, se ele não é todo entusiasta agora, imaginei na altura. Ele estava... Dessa semana ele gritava até com os filas. E a importância... Que era raro. Por causa do Portugal. Sim, por causa do pai dele, pronto. E o que acontece? Ele... Vamos treinar o Jamor e ele está a fazer esse treino. E já tinha... Esse treino da bola? Esse treino da bola. E eu estava com o Amaral, que era um brasileiro muito engraçado. Era eu que ia jogar e o Amaral estava atrás de mim. E quando aconteceu o contrário, estávamos sempre a picar um ou outro. Porque quem está à frente é que decide onde é que quer ficar e o outro está atrás. E ele estava do outro lado do campo. Imagina, eu a lateral direita e ele estava no corredor direito adversário a atacar, não é? Ele estava do outro lado. Extremo esquerdo. Ele era o extremo direito adversário. E eu estava do lado direito defensivo nosso. E ele... A bola aqui! E nós todos... Vamos lá para um lado e a guiar-nos como ele queria. E ele começa do outro lado, sucinto. Ah, os direitos comigo e tal. E o Amaral sempre... Toma essas pegas aí, velho. Estou aqui, manda. E estamos bem aqui. Estamos bem aqui. E ele gritar e tal. Espelha-fato. Eu ouvir as máquinas... E amanhã já estou outra vez a ser falar. O cabelo todo ao vento. Gritava. Estás bem? E eu olhava para o Rolando. O Rolando olhava para mim. Estou bem aqui. E ele chega ao pé de mim e fala. Faz de cada um segundo. Isto não é? Eu já falei com ele sobre isto. Os gritos. Eu estou bem aqui. Está ali o extremo. Está aqui o meu central. Eu acho que estou bem aqui. E ele... Acho que o Março todo chega ao pé de mim. Não é aí, ó. Está aqui, ó. É um sentimento. Está mais mesmo assim, pô. Ele está ali igual. E ele foi tão caricato que começou-se a rir. E eu fiquei com aquela cara olhava para mim. Está a brincar ou não está? Ele começou-se a rir. Não aguento. Ele foi tão caricato. Tchau.